Salve, salve, tropinha! Tamo aqui no carro socado zoom aí, rapaziada. O jogo aí de carro e de moto junto, muito top, certo? E teve uma atualização do jogo recentemente, rapaziada, adicionando uma... se eu não me engano, são duas skins, né? Uma da S10, que a S10 fica suja, e uma do R34, rapaziada, que é a skin aí lá do Velozes e Furiosos, né, rapaziada? Aquele skin lá do Brian, Skyline dele, muito top, que jogou poucas vezes esse jogo aqui, bem pouco, rapaziada, certo? O Luke vai dar uma testada nele aqui, que os inscritos, alguns inscritos aí tão pedindo pra gente trazer aí uns vídeos diferenciados, né, rapaziada? A atualização de outros jogos também, certo? Então a gente vai trazer aí pra vocês essa atualização, certo? Essa quer dizer, essa novidade aí dos jogos, certo, tropinha? Deu uma bugada aqui no jogo. Vamos tentar entrar de novo aqui, rapaziada, vamos ver se desbuga. Vamos clicar aqui, né? Vamos esperar carregar. Então o Luke vai começar a trazer também, rapaziada, a atualização dos outros jogos aí também, que vocês gostam de ver, né? Assim, meu jogo preferido aí, rapaziada, é rebaixar a S10 Brasil, mas sem problema, a gente pode trazer outros jogos também. As atualizações deles aí pra vocês, certo? Vamos jogar aqui, né? Clicar em jogar. Especial. Na verdade eu já segui, rapaziada, mas tá pedindo pra seguir de novo. Então eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Pronto, rapaziada, já selecionamos aí o R34, né? Vamos ver o que a gente faz pra colocar skin nele. Eu acho que tem que ser na lojinha, né, rapaziada? Meu jogo tá... Olha o personagem de vo... Eu lembro que esse personagem voava, né, rapaziada, fazer isso aqui. Caramba, mano. O personagem voar é foda. Diferente, hein? Tamo com ele aqui, ó. Monstro, hein? Turbão, bagulho. Vamos ver se dá pra colocar skin nele, né, rapaziada? O Luke nem lembra aí, rapaziada, onde que é a oficina aí. Não faço nem ideia, mano. Vou sair andando por aqui até a gente encontrar, rapaziada. Porque eu não sei mesmo onde que é essa oficina aí, rapaziada. Vamos marrer aqui. Vamos ver se é ali. Pera aí. O jogo do Luke aí tá travando um pouquinho, rapaziada. Não sei por quê. Meu gravador, tropinha. Esse gravador aqui, o X-Recorder, ele é meio ruinzinho, mano. Ele trava às vezes. Acho que é aqui, rapaziada, a oficina. Aqui, ó. Tá com sistema de tráfego aí, né, rapaziada? Também esse jogo tá legal, mano. Vamos entrar aqui. Vamos ver agora como faz pra pôr skin. Eu acho que é aqui, né, rapaziada? Skin. O que que é isso aqui? App skin. Será que tem que baixar alguma skin, rapaziada? Baixar skin. Será? Será que tem que baixar esse skin no Google Play? Não sei, mano. Na Play Store, quer dizer? É, eu acho que tem que baixar isso aqui, rapaziada. Vamos baixar aqui pra ver. Se aparece alguma opção nova. Eu não vou pausar o vídeo, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês na íntegra aí, pra ver como é que faz. Certo? E vocês também que não sabem como tá colocando a skin, já aprende aí com o Luke, rapaziada. Certo? Eu acho que agora a gente vai pro jogo, né? E vai tá lá a opção das skins. Vamos ver. Acho que vai abrir o jogo tudo de novo, é. Bom, vamos ver se assim a gente consegue colocar a skin lá do R34, rapaziada. Vamos ver se assim vai funcionar. Vamos fazer um teste, tropinha. Aí vocês já aproveitem e já aprendem. Quem não sabe, rapaziada, igual eu aí, ó. Que é iniciante no jogo, já aprende também a colocar a skinzinha. Daquele jeitão. Vamos pegar de novo o R34 aqui. Já sigo no Instagram. R34. Vamos lá. Agora vai ter que ir lá. Deixa eu ver, rapaziada. Comercialzinho aqui, né? Agora vai ter que ir lá pra oficina de novo, né? Então vamos lá pra oficina de novo, rapaziada. Pra ver se deu certo aí. Baixando aí o aplicativo, rapaziada. Se não der certo... Pra quem tiver tendo dificuldade aqui, nem eu, rapaziada. Tem que baixar esse app aqui, ó. Certo? Tem várias skins aí, diferente tona e tal. Aí você vem aqui e saiu, rapaziada. Aqui é a skin da S10 aí. Skin calça ao quadro do Brasil, ó. Skin S10, 4x4 suja. E aqui, ó. Skin da Skyline R34. Aí você clica aqui, tropinha, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? Abre aqui, pá. E vai ter as opções, ó. Certo? Copia o link abaixo e colhe no jogo. Clique em copiar o link acima e colhe dentro do jogo. Certo, rapaziada? É lá naquele link lá de skin. Você copia isso aqui. Certo? Copia esse link aqui e coloca lá no jogo. Certo? Eu vou trazer uma segunda parte aí, mostrando pra vocês como é que faz. Como é que tá fazendo isso aí, rapaziada. Certo? Pra quem tiver dúvida. Beleza? Então é isso, rapaziada, mano. Eu vou mostrar pra vocês aí no segundo vídeo que o Luke fizer depois do calço ao quadro zoom. A gente mostra aí como é que faz esse trâmite aí. Tamo junto, rapaziada. Então, vamos fazer aí no segundo vídeo pra vocês. Não se esqueça, rapaziada. Amassando o like aí. Ativa o sininho. E é nóis, família. Tchau.